E aí, pessoal, tudo certo? Bom dia, boa tarde, boa noite. A aula de hoje é muito especial sobre os diferentes usos do ING. Isso aqui é muito importante, gente, porque o ING pode ser usado em diferentes contextos e ele vai trazer, então, traduções diferentes para o português. E na prova do Enem, essas palavras com certeza vão aparecer, além de alguns outros vestibulares cobrarem a classificação de palavras específicas, ok? Então vem junto comigo aqui, que não é um assunto difícil. Pessoal, botei aqui no quadro três frases, beleza? Cada uma delas usando o ING de uma maneira diferente. Nessa primeira frase, se tu lembrar do nosso antigo vídeo aí sobre presente contínuo, vocês vão lembrar que a gente está usando aqui esse ING como um verbo, beleza? Porque ele está indicando uma ação, saca só. They are working. Como é que a gente traduz isso? Eles estão trabalhando. Então esse working aqui, pessoal, está funcionando como um verbo, indica uma ação, a gente traduz como NDO no português, coisa e tal. Aquela tradução bem comum, uma das principais traduções, entendimentos que a gente tem do ING no inglês. Esse daqui seria, digamos, o mais comum. Agora, na segunda frase, temos uma frase um pouco diferente. Smoking is bad. Saca só. Agora esse ING não vem depois de um verbo auxiliar, verbo tibir no presente, coisa e tal. Ele vem direto no começo da tua frase. Ele, inclusive, está servindo a função de sujeito da tua frase. Saca só a nossa tradução, vai ficar diferente também. A gente não vai falar fumando, né? A gente vai falar o quê? Fumar é ruim. O ato de fumar é ruim. Então esse smoking aqui, pessoal, ele não indica uma ação, algo que está acontecendo no presente, coisa e tal. Ele está indicando, na real, um substantivo. Ele é o sujeito da minha oração. E olha só, se eu quisesse, eu poderia trocar essa palavrinha por um pronome this. This is bad. Quando isso acontece, é porque a gente está usando, na real, o gerúndio, ou gerund no inglês. Gente, o gerund no inglês é um pouco diferente do gerúndio do português, ok? Gerúndio no português, sempre que a gente usa o NDO, fazendo, estudando, trabalhando, isso aí é gerúndio. Agora, no inglês, o smoking, no começo da frase aqui, tem função de substantivo. Isso é o gerúndio no inglês. É um uso específico do ING para indicar um substantivo, ok? Na nossa terceira frase, no entanto, a gente tem aqui, the flying car. Então, vai ser o nosso terceiro uso do ING diferente. Olha só, eu não estou indicando uma ação, eu não estou indicando um substantivo, eu estou o quê? Estou dando uma característica sobre o carro. The flying car, o carro voador, o carro que voa, ok? Então, esse ING que eu botei aqui na palavra fly, é para dar uma característica para um substantivo. Quando a gente faz isso, a gente tem, na real, um adjetivo, ok? Então, pessoal, grava aí. O ING pode ser usado de três maneiras diferentes. Ou como um verbo, indicando uma ação. Ou como um substantivo, e daí ele pode servir diferentes, estar em diferentes posições da tua frase, né? Como um sujeito, objeto da tua oração. E ele também pode aparecer como adjetivo, ok? Agora, no quadro, três frases, cada uma usando a mesma palavra com o ING, certo? A gente está usando aqui a palavra swim, com a terminação ING, swimming, ok? Na primeira aqui, gente, temos we are swimming. O que essa frase significa agora? Nós estamos nadando. Ok, tranquilo, né? Indicando uma ação, nadando ali. Sempre que tem essa terminação NDO, a gente sabe, né? Indicando ali uma ação, algo que está acontecendo agora, no caso, porque é presente. Então, we are swimming, nós estamos nadando. Função de verbo. Agora, embaixo, a gente tem I love swimming. Eu amo o quê? Eu amo nadar. Olha como a nossa tradução é diferente, né? Eu não falei eu amo nadando, ok? Não estou indicando uma ação aqui, eu estou indicando uma coisa. Se eu quisesse, poderia fazer que nem na outra frase lá, que a gente usava o gerúndio, né? Poderia substituir isso daqui por this. I love this. Quando isso acontece, a gente tem o caso de gerúndio. Isso daqui tem função de substantivo. É uma coisa, é o ato de nadar, ok? E aqui embaixo, a gente tem the swimming team. O que é isso? É a equipe de natação. A equipe que nada. Isso daqui está especificando, está dando uma característica para a equipe, ok? Então, isso tem função de adjetivo. Pessoal, mostrei tudo isso daqui para mostrar para vocês que a mesma palavra pode servir funções diferentes na tua frase. Pode ter traduções diferentes. Por isso, toma cuidado quando tu pensa em traduzir uma frase, traduzir palavra solta. Ah, o que significa essa palavra? Toma cuidado, tu não pode pegar fora do contexto. Tu tem que pegar lá dentro da frase, dentro do teu texto, ok? Isso serve para o Enem em qualquer outra prova, em qualquer coisa da tua vida, ok? Nunca pegue as coisas fora de contexto. Beleza? Esse assunto aqui, com certeza, vai estar na tua prova. Talvez não pedindo ali, ah, classifique entre verbo, substantivo e adjetivo, mas com certeza vai estar umas frases assim lá. Isso vai ter que classificar na tua cabeça. Ah, isso daqui é um verbo? Isso daqui eu estou indicando uma coisa que está acontecendo agora? Ok? Então, é bem tranquilinho, tá? Se cuida só se a gente está indicando uma ação, se a gente tem esse verbo to be aqui, tradução também ajuda a gente, certo? Então, dá para ver que não há nada muito, nenhum bicho de sete cabeças, que nem o pessoal ia ver por aí esse ING, ok? Pessoal, muito obrigado pela atenção. A aula de hoje fica por aí. Compartilhe esse vídeo com seus colegas aí que estão tentando aprender um pouquinho mais de inglês. Se inscreve no canal, deixe seu comentário com qualquer dúvida. Um abração e até a próxima.